Surdos estão preocupados com a inacessibilidade do informe do Presidente da República sobre o Estado da Nação. Eles dizem que a falta de intérpretes na Assembleia da República impossibilita que saibam dos avanços e dos desafios do país. O fato é que dificultam que eles deem qualquer contributo. Esse informe só passa e as pessoas surdas não percebem. E nós já conversamos com a STV, com todas as televisões, porque nos programas devem estar lá integrados os intérpretes. Porque temos ali a televisão da TVM, mas precisamos de procurar uma outra estratégia de como fazer. Então nós queremos, porque na verdade às vezes são seminários, participam jornalistas, falam de vários assuntos. E o mesmo que nem a Assembleia precisamos de ter este documento que diz que em qualquer lugar que for na sociedade a pessoa surda tem o direito de ter esta informação e perceber o que está a passar. Mas até hoje continuamos com essas barreiras. Para Ricardo Morense, presidente executivo da Demo, os noticiários deviam ter interpretação em línguas de sinais. Na minha opinião, deveria haver uma obrigatoriedade para todos os canais televisivos à questão de língua de sinais, principalmente nos noticiários. Porque é preciso lembrar as televisões que elas, para além de serem privadas, têm uma responsabilidade social para as pessoas com deficiência. E para não deixar apenas a mercez da responsabilidade social, talvez fosse regulamentado que uma das condições para a abertura desses canais fosse a questão da inclusão. Inclusão em termos de comunicação. Porque a maior parte das pessoas com deficiência auditiva acabam sendo deixadas à margem daquilo que está a acontecer. Rafael Chicano, diretor de informação da TV Miramar, convida os órgãos de informação a refletir sobre a inclusão no acesso à informação. Eu convido a comunicação social a fazer uma reflexão sobre este elemento. Como enquadrar, como inserir nos seus programas, no seu exercício, incluir informação que chegue às pessoas com deficiência. Chicano desafia a Rádio Moçambique a ser mais inclusiva nas suas emissões. E gostaria, por exemplo, não estou a ver como isso possa ser feito na Rádio Moçambique. Por exemplo, haver condições para que as pessoas que com deficiência auditiva possam ter acesso à informação que a Rádio Moçambique passa. Que é um órgão de comunicação por excelência em Moçambique. de maior dimensão, de maior cobertura e tem um perfil de informação bastante variável, diria até exaustivo. Matrículas, previsão meteorológica, literatura, música, etc, etc. Quer dizer, é o mais abrangente possível e trabalha 24 sobre 24. Em que medida a Rádio Moçambique pode desenvolver, por exemplo, programas que alcançam todos os moçambicanos? Em 2018, a Sessão dos Surdos de Moçambique, a Zoom, vai introduzir aulas de línguas de sinais para pessoas interessadas. A Sessão dos Surdos de Moçambique.